Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a bonequinha da LOL Surpresa O nome dela é Lidin Baby Olha que lindinha que ela é, gente! Então tá pessoal, vamos começar a colorir! Eu vou começar pelo óculos, ele é todinho vermelho Para as lentes ficarem bem parecidas com a Baby original Primeiro eu vou passar amarelinho por baixo do cabelo E por cima a gente passa cinza A Lidin Baby é loirinha e tem os olhos azuis E para pintar a pele vamos usar salmão Terminamos a pele, agora o sapatinho dela também é vermelho E o vestidinho dela é um branco assim, metálico Então eu vou fazer só umas sombrinhas aqui com essa cor Meio azul acinzentada E vamos passar bastante glitter Vou colocar um monte de glitter vermelho em cima do óculos E agora vamos limpar essa bagunça E depois de limpar toda a bagunça que eu fiz Esse é o resultado do óculos O vestidinho ficou assim, eu coloquei algumas estrelinhas E o sapatinho também ficou cheio de glitter E esse é o meu desenho de hoje para vocês Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixe seu like para o vídeo E compartilhe com todos os seus amigos Que também amam o Lost Surpresa Um grande beijo pessoal no coração de todos vocês Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã Tchau 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 Tchau